E fala galera, beleza, gostei de bom ver mais um vídeo e dessa vez que é um vídeo diferente, só que fazer um vídeo de Bad Wars Mano, dessa vez eu tô aqui sozinho, tá tranquilo? Então rapaziada, mano, é o seguinte, velho, se você gosta de Bad Wars no canal, mano, dê seu like aí, mano, que o último vídeo foi muito bom, tranquilo? Então é o seguinte, velho, então bora logo pro Bad Wars, mano, sem enrolação e só vamo, tranquilo? Uhul! E bom, rapaziada, voltando aqui, mano, e velho, já vamo pegar essas coisas aqui, velho, vamo colocar alguma coisa aqui na nossa cama Pra não ficar desprotegido de boa, mano? Então só vamo, rapaziada, calma aí, pega mais um, beleza? Beleza? Pegamos, de boa Agora vamo logo lá pro Diamond, pro meio direto, mano, que eu gosto de fazer assim, de boa Calma aí, vamo pegar mais um pouquinho aqui, acho que deu, conseguimos GG, tranquilo, vamo pro meio logo aqui, mano, sem muita enrolação O que eu gosto de ir sempre pro meio direto, mano Não sei porquê, mas eu gosto, velho, mas eu vou ter que ir pro diamante, não tem jeito Beleza, mas rapaziada, mano, que nem eu falei, velho, se você aí não deixou o like no vídeo ainda, mas já deixa o like aí, tranquilo Se inscreve no canal, mano, a gente tá quase chegando 400 subs, só se inscrever aí, tranquilo? Então só vamo, rapaziada, mano Calma aí, vamo chegar logo no diamante aqui, beleza, mais um, beleza, calma aí, chegamos Beleza, 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 mano Conseguimos aqui, nossa, mano, ele já tá vindo pra cá também Mas para ele vai vir atacar a gente, mano, tô com medo de ele vir direto na nossa ilha, mano Calma aí, velho, ele vai vir aqui direto na nossa ilha, vem Calma aí, mano, se eu for derrubar já era, se eu for derrubar já era, calma aí Beleza, derrubei ele, tranquilo Vamos colocar alguma coisa aqui no nosso sacão, só pra gente ficar, chegar aqui e destruir direto, tá ligado? Se não o cara vai chegar aqui e destruir direto e acabou pra gente, tranquilo? Bora upar aqui a nossa forja rapidinho Tranquilo, tranquilo, até agora a gente tá indo bem Até agora a gente tá indo bem De boa, calma aí, vamo guardar aqui nosso sairinho, mano Calma aí, beleza, beleza Por enquanto a gente tá indo bem, mano Só falta a gente pro meio, velho, porque o cara vai atrasar a gente Tô vendo que ele vai querer muito focar a gente Pro diamante ser só dele, mano Isso vai acabar dando muito ruim pra gente Eu não quero que isso aconteça, mano Calma aí, eu vou fazer o que então? Eu vou fazer assim, ó Calma aí, vou fazer assim Calma, calma, beleza Manda ele pro Void Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ele também já colocou como? Já tá com o boladão também Já vou lá na cama dele Acho que eu consigo matar ele, acho que eu consigo matar ele Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, Shade, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Beleza Beleza Calma Ele tá com os pais de... Mano, se eu matar ele, eu quebro ele Se eu matar ele, eu quebro ele Beleza, vem Vem, vem Vem Vem, vem Matei Calma Beleza Quebramos, quebramos, quebramos Quebrar a gente quebrou Tranquilo Já quebramos ele aqui, mano Já vou embora da ilha dele aqui Eu acho que vai matar a gente Hum, será? Matou Sabia Mas de boa, mano Já consegui eliminar ele aqui, mano Menos mal, tranquilo Se não quebrar a gente agora Mas eu acho que bem difícil, mano Não dá tempo 5 segundos Ele pode tá chegando na nossa ilha Mas não vai dar tempo de ele vir De boa, de boa Acho que ele não vai querer vir aqui A gente agora não Mas tranquilo Vamos pegar aqui mais minério, velho Que eu quero ficar logo com Nossas coisinhas aqui GG Tranquilo Vamos se fortalecer um pouquinho aqui Pra ter certeza que a gente não vai morrer pra ele A toa, de boa Não quero colocar muita proteção agora Eu acho que vou lá matar ele Só pra ganhar dinheiro que ele não vai ruxar na gente Tranquilo? Vem, vem pro diamante Vem, vem pro diamante, bebê Vem Vem Beleza Beleza Calma Matei ele, de boa Nossa, são 4 4 diamonds, mano Eu acho que alguém vai tá no meio já, mano Pelo tempo que a gente demorou aqui, velho Tenho certeza que alguém vai tá no meio, velho Não é possível que não vai tá, tá ligado, mano Calma aí Vamos upar a nossa forja Não sei se eu vou upar a espada, vai Espada porque a gente vai pro meio, mano Eu acho melhor a gente tá mais, tá ligado Um pouquinho mais fortalecido, velho Vou guardar isso aqui, aqui, mano Eu acho que ninguém vai ruxar na gente Já que a gente destruiu o branco logo aqui, velho Então bora aqui, mano Pelo que eu vi, não tem nenhuma ponte pro meio ainda Pelo que eu tô vendo, né, mano Tomara que ninguém fez ponte ainda Que a gente já pode comprar obsidia, velho Pelo tempo que já tá aqui Aí, ó Já estão destruindo o geral, mano Beleza Vim pro meio agora Parece que eu fui primeiro Parece Não sei É, parece que eu fui primeiro aqui Fui GG GG, mano Fui primeiro, calma aí É só não morrer à toa É só não morrer à toa Que a gente consegue se fortalecer mais Calma aí, beleza Já tamo aqui, mano Tranquilo, vai Vamos pegar aqui, voltar pra nossa ilha, mano Pra gente ficar full obsidia, mano Aí não vai ficar um pouquinho mais forte, de boa Calma aí A última é a última aqui pra gente ficar full obsidia Tranquilo, tranquilo A gente tem bloco, de boa Só vai, rapaziada Nice, mano Nice demais Boa Nossa, mano Agora é só voltar pra ilha e ficar Pegar nossas obsidia, mano Que a gente vai ficar full obsidia E colocar uma camadinha de lã Que o pessoal vai achar que a gente não tá por enquanto De boa Então bora voltar logo pra ilha aqui, mano Tomara que a gente não morre aqui na ponte Que isso é muito engraçado Eu ia rir muito, sacanagem Eu ia rir muito de mim mesmo, tá ligado Mas depois eu vou rushar no pessoal louco, mano Já que eu vou tá mais protegido, tá ligado Ninguém vai chegar aqui na minha ilha, mano Tá preparado que vai ter obsidia, tá ligado Já vou rushar lá no amarelo, mano Que tá bem fraco já, ó Como que você vai acabar com ele rapidinho, mano Calma aí Vamos colocar aqui, mano Ele não tá vendo a gente, parece, ó Parece que ele tá preocupado com outra coisa, mano Ele tá olhando pra trás lá Então bora rushar no agulho lá, velho Pela nossa própria ilha, de boa Calma aí, mano Se eu errar aqui, beleza Consegui Tranquilo Vamos comprar mais bloco aqui, mano Pra gente tá protegendo com a camada aqui, velho Calma aí, vem aqui De boa Vou comprar isso aqui Que é mais interessante também De boa Deixa eu guardar isso aqui Que daqui a pouco a gente pode usar Tranquilo? Então vamos guardar aqui Guarda, coloca, 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 coloca GG Fubsidia, mano Nice Vamos comprar mais bloco Pra gente ir lá no O amarelinho Porque o... Ah, o amarelinho foi destruído também, mano Só tem eu e o vermelho Sério isso? Ah, sério isso, mano Já tem eu e o vermelhinho aqui, mano Calma Vou lá destruir o vermelhinho então, né, mano Calma aí Deixa eu comprar com as coisas aqui, mano Calma aí Calma aí, calma aí Vamos lá logo se fez o vermelhinho Mano, aqui ele tá muito folgado Pro meu gosto Deixa eu pegar mais ferro aqui De boa Só pra garantir, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo O amarelinho tá vivo ainda Mas daqui a pouco ele vai morrer Eu vou lá Mano, calma aí O vermelho tá querendo rujar em todo mundo, velho Ele tá fraquinho, mano O vermelho tá fraquinho, velho Dá pra gente ir lá Agora destruir ele, velho Calma aí Vamos fortalecer um pouquinho mais Deixa eu pegar aqui, mano Aí, beleza Acho que eu consegui quatro Então não Ah, vou ruxar logo nele, de boa Já que a gente vai aqui rapidinho Beleza, pulo aqui Não Ah, tá Nossa, mano Meu coração gelou, velho Eu surro, mano Eu quase morri aqui, mano Calma aí Vamos ruxar logo nele aqui Vamos acabar logo com ele aqui, mano Mas meu coração gelou, velho Nossa, mano Ele morreu sozinho, velho Calma aí Ele deve ter se matado Ele deve ter visto Que eu tava indo pra ponte dele Não é possível, mano Calma aí Tô fazendo uma ponte pra ilha dele, mano Isso aqui vai dar muito ruim, mano Se ele vier a gente aqui Vai dar muito ruim Calma aí Ele me viu Ele me viu, ele me viu Ele tá vindo pra cá Calma aí, calma aí Deixa ele vir pra cá Calma aí Beleza, beleza Calma, calma Ele já viu que a gente queria ir nele Calma aí Vem Vem GG, matei ele Calma aí Tá aqui pro Void Tranquilo Vamos pegar mais o Beside aqui O Beside não, desculpa Vou comprar um Full Diamond pra nós, mano Que vai valer a pena, de boa O Full Diamond aqui vai ser muito bom pra gente Pra gente ficar mais fortalecido, tranquilo Pra um PVP a gente não perder Calma aí, então Só pra garantia Beleza Pula aqui Já vamos voltar pra ilha, mano Tá nice Por enquanto tá bem tranquilo, mano A partida, velho Ninguém foi tentar atacar a gente ainda Só o Amarelo Amarelo não, desculpa O Branco, mano Que veio tentar dar a gente no início Mas não conseguiu dar conta, velho Tranquilo, mano Então só vamos aqui De boa Voltar aqui, mano Vamos voltar aqui, velho Calma bem rapidinho Calma aí, beleza Então, rapaziada Calma aí Vamos comprar aqui, velho De boa Tranquilo Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Calma aí Beleza 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 Tá de boa Tá de boa por enquanto Vamos comprar um pouco de maçãzinho também, mano E upar nossas coisas, velho Calma aí Tranquilo Tá bem tranquilo Pra nossa armadurinha aqui GG, agora é só atacar, mano Agora é só atacar Que nós é vitória garantida Vitória garantida Só vamos Só vamos aqui, velho Vamos lá Que isso, vermelhinho Que isso, vermelhinho, meu amigo Que isso, maninho Aí você tá de sacanagem, né, mano Aí você tá de sacanagem, né, velho Olha o que é Você viu Como o vermelhinho vem Você viu como ele veio, mano Ai, meu Deus do céu Agora que eu vou destruir ele, mano Ah, não Ele não fez isso, mano Ele tá de destruir a gente, mano Cara de pau, velho Ai, meu Deus do céu Bora lá, rapaziada Agora a gente vai com sangue nos olhos Pra cima dele, mano Ele fez ponte pra nós ainda Hum, papai É hoje que você vai ser É hoje que você vai pra vala, hein Falando, mas é hoje que você vai pra vala, hein, bebê Será que é hoje? Se ele vem aqui de... Mano, se ele vem seco, ele vai morrer Se ele vem seco aqui em mim, ele vai morrer Isso, vem Vem, bebê, vem Nossa, eu não consigo construir, mano Sai Aqui eu consigo, de boa Mano, ele vai passar por mim e vai morrer Tranquilo De boa, calma aí Ele literalmente catou, mano Eu tô com o bisídeo, então Eu tô bem tranquilo em relação a isso, mano Tô bem tranquilo Vou lá destruir ele, mano Depois eu vou me matar, se pá Porque ele não vai ter conseguido destruir da minha ilha, tranquilo? Então, mano, é só a gente fazer assim, ó Vim aqui Tranquilo Destruir ele Depois ele faz o quê? Se mata Que ele vai tá indo pra minha ilha, provavelmente Calma aí, cinco Deixa eu ver se ele tá pra minha ilha Calma Calma aí Ele tá vindo pra minha ilha aqui Mas ele vai ver que tá com coisa aqui Ih, mano 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 Calma aí, velho Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, mano Calma aí, não é assim que funciona aqui, não Não é assim que funciona, não Tranquilo? E vem em cima aqui, rapaziada, mano Como? GG, velho Então só vamos E bom, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado, mano Velho, se você gosta desse conteúdo Deixe seu like, mano Compartilha com seus amiguinhos, tranquilo Então é o seguinte, mano Como eu falei, cara Eu tenho certeza que o cara ia pra nossa ilha, mano Ele é isso mesmo, tranquilo? Então, valeu Falou E fui Fui